E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar, eu gostaria de convidar todo mundo para fazer parte do melhor grupo de quadrinhos do Facebook, o grupo do Comic Zone, Não Aceite Imitações, o link tá aí na descrição. E eu também gostaria de pedir a você que for eventualmente fazer suas compras na Amazon, que eu faça através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly barra Amazonix. E fazendo isso, você vai estar colaborando muito para manter o seu canal, lembrando que o Comic Zone agora está no Instagram. Então, por favor, segue a gente por lá. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 20 lançamentos mais aguardados de 2018. E esse vídeo é uma colaboração entre o canal e o grupo. Essa semana, eu abri uma enquete lá, perguntando ao pessoal quais dos lançamentos anunciados pelas editoras, que chamou mais a atenção deles. E eu tô aqui com os resultados. Eu comecei a enquete com uns 30 itens, mas aí deixei a enquete aberta para que o pessoal fosse adicionando à medida que eles fossem lembrando. E a gente tá aqui com mais de 100 itens. Eu vou ler apenas os 20 primeiros, mas eu vou colocar aí na descrição o link do post para que você possa ir lá, dar uma conferida e ver toda a lista. E o primeiro lugar vai para Akira, o volume 2 da JBC, com 259 votos. Eu não sabia que tinha tanto otaku nesse grupo, mas mentira. Quem leu Akira sabe que não é preciso ser otaku, você não precisa nem gostar de mangá para ler Akira, tá? A narrativa do mangá é incrível, tem ação pra caralho, a história é sensacional, tá certo? Então, isso aqui tá com razão no topo, porque é muito foda. A JBC ainda não anunciou a data de lançamento disso aqui. Os mais otimistas, acredito que vão até ter dois volumes de Akira esse ano, tá? Mas até agora não tem nada confirmado. Em seguida, a gente tem não uma edição, mas toda uma coleção. E eu tô falando da coleção A Espada Selvagem de Conan, que vai ser publicada pela Salvate. Essa opção recebeu 187 votos. E, cara, honestamente, eu sempre achei a coisa mais cafona do planeta, essas coleções da Salvate, da Eagle Moss, sabe? Essas coisas que fazem lombada. Eu acho isso horrível. Mas essa coleção aqui eu faria, sem dúvida alguma, porque, cara, o material é incrível. Até a lombada, né, que eu vi muita gente criticando, porque não mostra uma ilustração, mas mostra o logotipo, né, a Espada Selvagem de Conan. Mas até isso eu achei legal. E ao invés de pegar edições avulsas e juntar tudo, como fazem as outras coleções, essa aqui não, é realmente uma coleção, porque vai pegar do primeiro ao último número da Espada Selvagem de Conan, a revista original da Marvel, que foi publicada entre as décadas de 70 e 90. E, cara, isso aqui é imperdível. Então tá aí, merecidíssimo, o segundo lugar. Em seguida, a gente tem uma opção que não foi incluída por mim, e vocês vão entender porquê. E eu tô falando de Jojo's Bizarre Adventure, da Panini, com 156 votos. E por que eu não incluí isso aí? Porque a Panini anunciou isso aqui no final do ano, durante a CCXP, mas como é normalmente o caso, eles anunciam a parada e só lançam daqui a dois anos, três anos, sabe? Então eu não acredito que isso aqui vai ver a luz do dia tão cedo. Eu espero que sim, porque o pessoal, pelo visto, tá bem ansioso, mas eu não acredito que isso aqui vai ser lançado em 2018, tá certo? Em quarto lugar, a gente tem 5 por infinitos do Pipoca e Nankin. Pipoca e Nankin que não podia faltar aqui, né? Eu acho, inclusive, que o pessoal lá do grupo, apesar do nome do grupo ser Comic Zone, gosta mais do Pipoca e Nankin do que do Comic Zone. Todos os títulos anunciados pelo Pipoca e Nankin estão aqui no top 20 de títulos aguardados. O primeiro deles é 5 por infinito do Esteban Maroto. Eu também tô curiosíssimo pra conferir isso aqui, que não é inédito no Brasil. Já foi lançado há muito tempo pela Ebal, mas essa aqui, evidentemente, vai ter aquela edição caprichada, né? Como já virou marca aí dos caras do Pipoca e Nankin. Então tá aí, 5 por infinitos na quarta posição com 105 votos. Em seguida, nós temos Justiceiro Max, do Garth Ennis, que foi anunciado pela Panini. Em seguida, e isso aqui também não foi adicionado por mim, e vocês vão saber porquê, eu tô falando de Beast of Burden, volume 2 do Pipoca e Nankin. E por que isso aqui não foi incluído por mim? Por que, minha gente? O volume 2 de Beast of Burden não foi publicado nem nos Estados Unidos. Como é que o Pipoca e Nankin vai publicar isso no Brasil em 2018, né? Então isso aqui, infelizmente, tá errado, né? Mas dá para os caras terem uma noção de como o pessoal clama por mais Beast of Burden. Em seguida, a gente tem um mangá da JBC, e eu tô falando de Hokuto no Ken. Gente, isso aqui era uma grande lacuna no Brasil. É um dos mangás shonen mais famosos, mais populares no Japão. E, finalmente, a gente vai ter uma edição em Terras Tupiniquins, tá certo? Então eu tenho toda a coleção aqui, a edição francesa, mas eu recomendo fortemente isso aqui, porque é muito bacana. Em oitavo lugar, mais um mangá. E eu estou falando, dessa vez, de Uzumaki, que foi anunciado aí pela Devir. O Uzumaki já foi publicado no Brasil anteriormente pela editora Conrad, mas eram três edições, e agora a Devir vai lançar uma ediçãozinha gourmetizada, que vai reunir os três volumes, né, que foram publicados anteriormente pela Conrad. Vai ter uma nova capa, capa dura, certo? Então, isso aqui eu acho que vale a pena. Em nono lugar, a gente tem a trilogia do Infinito, que foi anunciada pela Panini. E o timing da Panini, geralmente, é horrível. O filme é lançado, e só quatro meses depois que eles lançam os quadrinhos relacionados, sabe? Isso aqui, eles estão indo na onda aí dos Avengers, né, os Vingadores, Guerra Infinita. E eu espero, honestamente, que eles lancem isso antes do filme ser lançado, pra, né, aproveitar o hype, né? Espero que o timing deles esteja um pouco melhor dessa vez. Em décimo lugar, a gente tem Punk Rock Jesus, anunciado pela Panini, do Sean Murphy. Eu não sei se esse gibi é uma republicação, ou tá sendo publicado pela primeira vez. E eu não posso dar muito mais detalhes, porque eu também não li, então é algo que eu também tô bastante curioso. Em seguida, a gente tem uma republicação, anunciada pela Panini, e eu tô falando de Leões de Bagdá. Em seguida, nós temos o quinto volume de Sandman, edição definitiva. E, em seguida, mais uma republicação, e dessa vez eu tô falando de Crise de Identidade. Em décimo quinto lugar, a gente tem, não um quadrinho, mas um livro. E é mais um anúncio do editor Pipoca Nankin, e eu tô falando do segundo livro, do Conan, o Bárbaro. E eu me incluo nas pessoas que votou por essa opção aqui, porque, pô, o primeiro livro já foi delicinha, com certeza o segundo vai tá parecido. E, em seguida, na décima sete posição, tem mais material do Pipoca Nankin, e eu tô falando de Marada, a Mulher Lobo, que vai ter review aqui no canal essa semana, então você, por favor, não perca. E, em décimo sétimo lugar, a gente tem um material que, se dependesse de mim, estaria em primeiro, e eu tô falando do lançamento da Mythos, que é Conan, o Colosso Negro. Esse é o primeiro volume de uma coleção de doze números, que tá sendo publicado originalmente pela editora Glenar, na França, que vai readaptar contos clássicos do Robert Howard. Cara, eu publiquei essa semana lá no grupo um post com as imagens, uns previews dessa obra, e tá sensacional, tá certo? Então, pra mim, isso aqui devia tá no topo. Em seguida, a gente tem X-Men Inferno, mais uma republicação aí prometida pela Panini. Em décimo nome do lugar, a gente tem Lost Girls, um gibizinho aí do Alamur, que vai ser publicado pela Mythos. E, fechando a lista, mais um material da Mythos, e eu estou falando de Elfos. E esse material aqui promete, pessoal. Então tá aí, essas foram os 20 lançamentos mais aguardados para o ano 2018. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comixão! Um grande abraço e até o próximo Comixão!